Olá, hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2017, e a Opinião Minas começa agora. E para você ficar bem informado, confira as principais manchetes de hoje de alguns sites e jornais. O jornal Estado de Minas e o jornal O Tempo destacam na edição desta terça-feira o provável surto de febre amarela. 23 casos suspeitos da doença, com 14 mortes, estão sendo investigados em Minas Gerais. O desrespeito na Praça do Papa também foi retratado no Estado de Minas. O volume excessivo de lixo deixado por visitantes em um dos principais cartões postais de Belo Horizonte assustou moradores e turistas. Além da falta de educação de alguns frequentadores, a grande presença de ambulantes, principalmente em dias de eventos, tem contribuído para a sujeira. O jornal Hoje em Dia traz uma matéria especial, retratando que os patrimônios do Brasil têm potencial turístico, mas atraem poucos visitantes. Apesar de ser o 11º país com o maior número de patrimônios culturais e naturais mundiais da humanidade, declarados pela Unesco, o país não entra na lista dos que mais recebem turistas. Na avaliação do Tribunal de Contas da União, faltam investimentos e promoção das 20 localidades brasileiras, que possuem esse status para atrair visitantes ao país. Por isso, o TCU recomenda que o governo crie uma política nacional de gestão desses patrimônios. O jornal Metro de Belo Horizonte voltou as atenções para a Câmara Municipal, já que os vereadores de BH podem ter um aumento do salário cancelado. O diretor estadual do PSOL acionou a justiça na capital e solicitou a suspensão do reajuste de 9,3%, concedido pelos próprios parlamentares no fim do ano passado. A premiação da FIFA também foi destaque no Metro. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo pela quarta vez. Os brasileiros Daniel Alves e Marcelo também foram lembrados. Os laterais formaram a seleção ideal da FIFA. Falcão, craque brasileiro do futsal, também foi homenageado. O jogador de 39 anos recebeu uma placa pela carreira espetacular. Os preparativos para o Carnaval já começaram. Em Belo Horizonte, a promessa é de mais movimentação. Este ano, o número de blocos aumentou 30% em relação a 2016, o que vai aumentar também é o número de foliões nas ruas. Quase 2,5 milhões de pessoas são esperadas. E Carnaval é o nosso assunto de hoje do Opinião Minas. Recebemos para essa conversa o diretor de eventos da Belotour, Gilberto Castro, e também o compositor e sambista José Luiz Lourenço, o mestre Conga. Vamos falar ainda sobre os blocos, marchinhas, fantasias e discutir a renovação do Carnaval em BH. Bom, a folia começa oficialmente só no dia 24 de fevereiro, mas tem muito bloco que já começou a se movimentar. Olá, Gilberto. Olá, mestre Conga. Obrigada por participarem com a gente do Opinião. E a gente tem mais bloco esse ano. 30% a mais é muita coisa, né, Gilberto? 30% a mais, até acima da nossa expectativa, né? No ano de 2016 foram aproximadamente 250 blocos e a gente já ultrapassou aí o cadastro de 320 blocos, mais ou menos. Então, esses 320 blocos vão ser responsáveis por quase 400 desfiles. Então, realmente, é um número que ultrapassou a nossa expectativa e que mostra que Belo Horizonte hoje faz um dos maiores carnavais dessa cidade, né? Nós temos a tradição das escolas de samba junto aos blocos caricatos e vem tomando força os blocos de rua que vem tomando a cidade e fazendo com que esse Carnaval de Belo Horizonte também se espalhe, né, por todas as regionais. Não fique concentrado, né, Gilberto? Exatamente. O que a gente considera que também é um avanço, né, porque faz com que toda cidade possa vivenciar o Carnaval sem, às vezes, ter que se deslocar tanto por Belo Horizonte. O planejamento para que isso aconteça é um planejamento bem robusto, né, bem trabalhoso. A Belo Tour fica responsável pela interlocução com todos esses órgãos que acabam passando, né, fazendo interface com esse grande evento. E Belo Horizonte vem demonstrando que o Carnaval veio para ficar. A gente acredita muito no potencial desse evento, né, no potencial turístico desse evento. E a gente vem tendo algumas demonstrações desse potencial durante esses últimos três anos. E o senhor mestre Congastro, que o Carnaval de Belo Horizonte veio para ficar mesmo? O senhor que é conhecedor nato do Carnaval? Bom, eu sempre veio para ficar, né, eu sempre veio para ficar, desde 35. Houve algumas, em alguns tempos, que houve algumas paradas, mas sempre... Você acha que ele vem melhorando, mestre Congastro? Eu acredito que sim. Porque a gente vê perfeitamente que o movimento dos sambistas, dos blocos, os pessoal apaixonados pelo Carnaval, a gente vê que nas comunidades já se preparam para esse evento. Para essa festa, né? Esse evento tão magnífico que é o Carnaval, né? É. Bom, e os blocos, eles são uma marca do Carnaval, né, aqui em Belo Horizonte. E movimentam a cidade bem antes dos quatro dias oficiais de folia. Os ensaios já estão a todo vapor. E neste fim de semana, eu acompanhei, né, inclusive, os preparativos do Fala Tambor. Eles fazem um trabalho meio que de oficina, de ensinar os foliões como tocar os instrumentos e também até dançar. Vamos conferir na reportagem? A turma toda atenta. Olhos vidrados, gestos ensaiando um samba. As mãos dão mais ritmo à música. Desde 2011, é assim aqui no bloco Afro Fala Tambor. Quem quer ir às ruas nos dias de folia tem que fazer o dever de casa antes. Se a pessoa tem algum dom com ritmo, se ela tem assimila alguma coisa, fica mais fácil. Porque eu passo uma, duas, três frases. Tá me entendendo? Ou células. E aqui não tem essa de balançar o corpo, não. Pra fazer bonito nas ruas, tem que saber dançar, sim. Então, os ensaios vêm pra isso, pra preparação física e também pra aquela estética, pra coisa ficar bonita, ter aquela harmonia dos movimentos, tá todo mundo sintonizado. Que é muito importante, né? O bloco sair levando alegria pras pessoas, mas também uma coisa bonita, né? Este é o primeiro grupo de samba de roda de Minas. Tanto os ritmos variados, músicas originais, criatividade, alegria e repertório, já rendeu a ele o título de bem cultural e material de BH. O diferencial, tanto do Fala Tambor, enquanto o grupo de samba de roda e o bloco, o Arfa Fala Tambor, é isso, é um trabalho autoral. A criação dos ritmos, do canto, da dança. É, pois é, 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 pois 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 é, pois é, é, pois é. Os blocos prometem continuar fazendo a fama dos últimos anos do Carnaval em Belo Horizonte. Este ano, 363 se inscreveram para desfilar, 30% a mais do que em 2016. Os ensaios são abertos e são tantos que o Natan, folião no sangue, não conseguia se organizar. Daí veio a ideia de uma lista colaborativa. A planilha está no Google Docs e ela é editável para você colocar a data e o horário local do ensaio. Qualquer um pode editar, só que se você tiver problema, você também pode entrar em contato comigo. Meu e-mail está lá, igual como algumas pessoas fazem, e eu adiciono. O Carnaval só começa no dia 24 de fevereiro. Serão quatro dias de folia. Se você é daqueles que acha pouco, já pode começar a aproveitar agora. E o senhor estava aí rindo, falando do seu Carlinhos quando estava assistindo a reportagem. O trabalho dele é bem bacana, né, mestre Congo? É, um bailando fora de série. Eles fazem esse trabalho de ensinar para as pessoas a tocarem, a dançarem. Ele é muito forte, né? Eu tenho que tirar o chapéu para ele. É verdade. Bom, e vocês acabaram de ver sobre a lista colaborativa. Se quiserem acessar, ela fica no Google Docs. Basta procurar Ensaios dos Blocos, pré-Carnaval em Belo Horizonte. Ou então, acessar a nossa página no Facebook, que nós informamos o caminho. E esse trabalho antes, Osberto, dos Ensaios dos Blocos. Como que ele passa por vocês essa organização também? Não, não. Para Belo Tour, o período carnavalesco vai do dia 11 de fevereiro ao dia 1º de março, que é a quarta-feira de cinza. E aí, nesse período, a gente entende como o período carnavalesco oficial, aonde a Prefeitura entra com toda a sua estrutura de limpeza urbana, mobilidade, né, com BH Trans, banheiro químico e etc. Antes desse período, dia 11, os blocos acabam se organizando de forma... Independente, né? Independente mesmo. Alguns ensaiam em centros culturais, que são equipamentos da Fundação Municipal de Cultura. Outros ensaiam nas ruas. Esse fim de semana teve bloco ensaiando dentro de escola, que a gente achou super bacana, né, das escolas também se abrirem para esse grande evento e receberem esses blocos. E a gente entende que deve permanecer, sim, de alguma forma, porque acaba também dando aos blocos uma certa individualidade para ele ensaiar onde melhor lhe convir. Liberdade, né, autonomia. Alguma liberdade, exatamente. E aí a cidade também, mais uma vez, possa receber esses ensaios em todas as suas regionais. Os blocos acabam tendo também esse papel de disseminar o nosso carnaval. E a gente acha isso muito importante. É importante ressaltar que é difícil colocar o bloco na rua, né? Assim, os blocos merecem ir, né, assim, tem o seu mérito, porque por mais que a prefeitura, né, por mais que o poder público se envolva e coloque ali um banheiro químico e mobilize trânsito, limpeza urbana, o bloco tem muito custo, né, com car de som, às vezes com músico. Então, eu acho que os blocos de rua merecem muito respeito e eles realmente estão contribuindo para que o Carnaval de Belo Horizonte se torne um dos maiores carnavais do país. E os bloquinhos, né, Mestre Conga, a gente estava conversando aqui, eles têm uma característica social e política muito grande também. Você acha que continuam esses blocos mais modernos? Eles continuam mais engajados com uma participação, uma crítica política e social dos momentos em que a gente vive na nossa sociedade? Você acha que isso continua? Ah, eu acredito que continua e até preciso, né, principalmente na época que nós estamos vivendo. É necessário que façam algumas críticas e também algumas sátiras, né? Isso é muito comum e muito bonito. Era muito comum na época da ditadura, inclusive, não era? Na ditadura, eu não podia fazer isso, não. Era bem escondido, né? Nossa, mãe do céu. Tinha horário para o tamborim, né, a escola? É, nós chegamos até a época que passou de meia-noite, chegou a meia-noite, você não podia tocar um tamborim mais, não. Que um comandante aí falou, se passar de meia-noite eu recolho tudo. É mesmo? Recolho tamborim, recolho tudo, recolho tudo. Então, quer dizer, um carnaval, nós não estávamos fazendo carnaval, nós estávamos fazendo retiro, né? É, hoje a gente tem mais liberdade, né? É, sem dúvida. Um pouco mais de liberdade. É, mas eu acho que hoje os blocos de rua também trabalham muito dentro dessa vertente, né? A gente tem bloco que traz a história da diversidade, né? A gente tem bloco que tenta fazer uma crítica à mobilidade urbana, então... Temas super atuais, né? Exatamente. Então, tem bloco que no seu percurso, o metrô está dentro do seu percurso, justamente para trazer à tona, né? A importância do metrô e a importância do poder público rever, né? O formato hoje, né? Dos meios de transporte da cidade. Repensar essa organização. Então, assim, os blocos, mesmo os blocos hoje mais modernos, digamos assim, acabam também trazendo à tona temáticas de grande importância, né? E com esse cunho político, sim. E é muito bonito também que essa interação entre o lazer e a cultura, né? Porque isso, acredito, que até atrai turismo para a cidade assistir as nossas festividades, né? A gente vai falar de turismo daqui a pouquinho. Nós vamos só para um intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre os preparativos para o Carnaval em Belo Horizonte. Sobre as origens dessa festa tão popular, tão diversa. Então, saia daí que a gente volta já, já. Estamos de volta e hoje o assunto é Carnaval 2017. Já tem muito bloco se preparando, ensaiando para a festa. Conosco está o diretor da Belo Tour, diretor de eventos da Belo Tour, Gilberto Castro, e também o compositor e sambista José Luiz Lourenço, o mestre conga. E você estava falando aí com a gente desse potencial do Carnaval de trazer turista para cá, né? Tem expectativa de a gente receber muita gente esse ano, mais do que nos outros anos? Sim, nossa expectativa é maior, né? Os dados do Observatório do Turismo do Estado, ano passado, ano de 2016, nós tivemos aproximadamente 100 mil turistas. Apesar que a gente também entende e foi visto isso nas pesquisas, que o turista que vem para Belo Horizonte é um turista dos arredores, digamos assim, da região metropolitana. Ele acaba ficando muito na casa de um amigo, na casa de um parente, mas a gente já tem um número significativo. Nós temos aproximadamente 100 mil turistas que vieram visitar a cidade de Belo Horizonte em 2016. A permanência dele é uma permanência de três dias e meio, a média, com gasto de quase 160 reais. Então, isso deixa para a cidade ir por volta de mais de 50 milhões de reais só desse turismo que o Carnaval traz. Considerável, né? E a nossa expectativa é que isso cresça significativamente, como os blocos cresceram, como o número de foliões vai crescer. Então, a nossa expectativa é de um... e a gente vem fazendo outras ações em prol de buscar esse turismo para a cidade. Então, a diretoria de promoção da Belo Tour está lá com inúmeras ações, vem para BH, enfim, para buscar esse turista. Tem fomentação até de hotel, né? Exatamente. Hotel, passeios turísticos aqui em Belo Horizonte. É. Os hotéis estão se organizando para oferecer tarifas mais baratas, né? E os receptivos se organizando para oferecer também, além do Carnaval, que eu acho que já é um grande produto, oferecer também outros passeios, né? Não só em Belo Horizonte, mas aos arredores, né? Você vem falando do Carnaval interiorano, né? O Carnaval de Ouro Preto. Pois é. Ainda temos aí alguns carnavais também que são... Falando aí desse Carnaval do interior, né, Gilberto? Eu sou de Ouro Preto, eu venho de Ouro Preto, então, assim, passei boa parte da minha vida curtindo o Carnaval de lá, né? Que tem características muito diferentes do Carnaval daqui. E você estava me dizendo que o turismo lá no interior, né? Porque Carnaval de Ouro Preto, Itabirito, Mariana, é muito famoso, atrai muito turistas. Você estava dizendo para a gente que está diminuindo isso lá. Conta essa história para a gente aí. É, nós temos dados do Observatório do Turismo mostrando que o Carnaval anteriorano perde um pouco, né, desse folião que, assim, a gente tinha muito folião de Belo Horizonte, né, quando nós não tínhamos... A gente está vendo aí imagens, por exemplo, do Carnaval em Ouro Preto, as ladeiras lotadas, aí na Praça Tiradentes, muitos desfiles de blocos, bandalheira. É uma cidade que recebe muitos turistas nessa época, né, Gilberto? Claro, eu acho que permanece, né, e não vai morrer nunca. A gente só entende que o Belo Horizonte, o belo-horizontino que ia para esses carnavais, está ficando na nossa cidade. E muitos desses também, né, é muito perto, né, então, acaba curtindo, às vezes, dois de Belo Horizonte, dois de Ouro Preto, enfim. Está dividindo. Então, a gente está dividindo, o bolo está sendo dividido aí com esse sucesso do Carnaval de Belo Horizonte. E o que o senhor acha aí, mas, com o Carnaval do interior, você estava comentando de Sabará, de Nova Lima, aqui, Sabará, aqui perto, né? É, são carnavais muito bons, povo muito animado, e tem uma época, igual o Gilberto está falando, tem uma época que o pessoal saía de BH para ir curtir carnaval em Itabireto, Nova Lima, Sabará, e agora, com essas incrementações que estão acontecendo aqui em BH, através da Belo Horizonte, o pessoal está ficando aqui mesmo, está gostando. Está gostando de ficar aqui, né? Está vendo o que eles gostam de ver, que é a folia, é a brincadeira, é a sátira, é a crítica, através de um bloco, né? E, então, essa coisa atrai muito... Fantasia, o pessoal aqui usa é muita fantasia, né? É, muitas fantasias bonitas, né? E, então, mudou, porque teve uma época que o Carnaval, aqui, era só nos clubes, na rua, mas também ele tinha razão, né? É, mas agora não, agora o Carnaval, está essa liberdade que está tendo dentro de BH, essa interação entre cultura e Belo Horizonte, está fazendo grandes... Eu não sei como fala assim... Não fica concentrado também, só na região, no centro-sul, no centro mesmo, a gente tem ido muito para as periferias também, não é isso, Gilberto? E dizem que grande alegria para a BH lá, né? Tem muita comunidade hoje com grandes blocos e com blocos com muita, assim, com bons músicos, sabe? Bem ensaiados e a gente entende, assim, que até o Folião estão indo para essas comunidades para conhecerem esses blocos, vivenciar essa experiência e que é muito bacana, né? É uma forma do cidadão de Belo Horizonte também vivenciar a cidade de outra forma, né? Às vezes andar em ruas atrás de um bloco que ela não anda no seu cidadinho, né? Durante a semana, né? Infurnado dentro de carro, dentro de ônibus, enfim. Então, a gente entende que, a gente escuta muito isso, né? Do Belo Horizonte, a gente fala, poxa, que legal, na rua tal tem lá um monumento que eu nunca tinha visto. Então, também acaba sendo uma forma dessas pessoas vivenciarem a cidade com uma outra ótica. Esses blocos voluntários deram uma vida, de uns três a quatro anos para cá, deram uma nova vida ao carnaval. Ao carnaval, né? Ao carnaval, as comunidades trazendo aquilo que ela tem o prazer de apresentar no centro, né? Que faz lá na sua comunidade e apresenta no centro, porque o centro é a vitrine, né? É, eles se sentem representados, levando a cultura deles. É, aquele garbo que eles têm, né? E não são só bloquinhos, né? Não são só blocos. A gente tem escola de samba, né? Você estava citando para a gente a escola de samba da cidade de Jardim, que é a única que tem quadra própria aqui em Belo Horizonte. O que ainda falta para as escolas de samba aqui da capital? O que o senhor acha, mestre? Primeiramente, é o Najana. E porque a gente, dessa maneira, né? Incentivo. Os grandes, os companheiros aqui de escola de samba, eles querem imitar Rio de Janeiro, mas é como o Gilberto está falando, vivem as escolas, as entidades, viver só do poder público, não tem condição, né? Então, é preciso que haja patrocínio, projetos que possam... Que ajudem a fome. Mas, infelizmente, as empresas, talvez, não acreditam, talvez, no potencial das escolas de samba. Não do carnaval, das escolas de samba, o que pode apresentar. Porque tem empresas aí que podiam fazer isso e trazer as escolas. Porque lá no Rio, primeiramente, é o bicho, né? O bicho é o bicho. Mas, aqui, nem o bicho não prestigia. É, fica aí o alerta para quem está nos assistindo, principalmente a escola de samba. São sete aqui, não é isso, Gilberto? Isso, é. A Belotur vem fazendo um trabalho, até, junto à Fundação Municipal de Cultura, e a gente vem conversando com essas escolas de samba, com esses blocos caricatos. A gente entende a importância disso para a cidade, e a gente vem pensando em formar um grupo, uma discussão, que tem que extrapolar o período de carnaval. Eu acho que nós temos que tentar buscar soluções durante o ano inteiro. Então, a gente está criando um grupo, uma comissão, para tentar trabalhar leis de incentivo, como fazer essas escolas de blocos caricatos, ensinar, às vezes, como se inscrever em uma lei de incentivo, como buscar esse recurso, como buscar um patrocínio de forma mais efetiva, para que, assim, a gente consiga dar outros passos. A gente, para 2017, vislumbra uma estrutura melhor, para que aconteçam esses desfiles. Repito, temos total consciência da importância dessas escolas e desses blocos para a nossa cidade, e a gente espera poder, agora, juntos, nesses próximos quatro anos, desenvolver um trabalho e colher frutos desse trabalho, fazendo com que as escolas consigam sair um pouco desse lugar, que o Mestre Conga, às vezes, a gente estava conversando lá fora, e ele falou, nossa, é muito difícil, e realmente é. A dificuldade dessas escolas é muito grande. Falta o sambódromo, por exemplo, né, Mendes? É, o sambódromo aqui, a gente até nem fala mais, porque nós batemos nessa tecla anos e anos. Até quando foi o carnaval lá para a Via 240, a gente pensava que lá ia fazer um... não digo um sambódromo, é um mini sambódromo, mas lá também é muito difícil, e as reclamações surgiram de todos lados, e a infraestrutura lá não... não é assim, atendia totalmente para um desfile da envergadura de escolas de samba e blocos caricados. Então, voltou, mas quando voltou, já voltou para a Avenida Andradas, que eu achei que até um local ficou bom. Eu gostei de lá. Mas a tradição é a Avenida Fonspena, mas como você vai fazer um... Por exemplo, estava até conversando com o Gilberto para fazer uma estrutura de carnaval, arquibancada, ou mesmo o mezanino, não tem como, porque isso gasta pelo menos uns 15 dias para fazer. E a feira, com todo o respeito que eu tenho para a feira, mas a feira se instalou ali, e vou falar, acho que nem a justiça tira esse lance. É, a gente sabe, a gente está falando bem do carnaval, daqui de Belo Horizonte, mas temos que reconhecer que é um carnaval que está em crescimento ainda, e que ainda tem muito para melhorar, né, Gilberto? Como é que está a segurança, banheiro, que as pessoas falam, reclamam muito da falta, por exemplo. Como que tem essa questão estrutural mesmo do carnaval? É, a gente vem fazendo um planejamento, a gente já vem trabalhando no carnaval há mais de quatro meses, com inúmeras reuniões com a polícia militar, com todos os órgãos de segurança, com a Guarda Municipal, que é uma grande parceira, com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros deu um grande passo agora, eles fizeram uma, eles têm um novo entendimento do que é o bloco de rua, né, eles não entendem mais como um evento, então eles fizeram, né, tiveram aí a competência, enfim, de avaliar o carnaval de uma outra forma, e essas reuniões são permanentes, assim, elas acontecem o tempo inteiro, então existe sim uma grande preocupação com a segurança desse carnaval, e isso já está sendo avaliado e planejado por todos esses órgãos citados. E os banheiros químicos, a gente, esse ano, fez um trabalho muito legal, nós fizemos um georreferenciamento de todos os blocos de rua, aonde ele sai, para onde ele passa, aonde ele chega, e isso vai nos ajudar muito para pensar na logística desses banheiros, né, porque é um quantitativo de banheiros enorme, né, então a gente, além de estar planejando um crescimento efetivo do número de áreas desses banheiros, são banheiros que, às vezes, um bloco fica no local três horas, e quando acaba esse bloco, esse banheiro tem que sair dali, então esse banheiro tem que sair, às vezes, ser limpo para ir para um outro bloco, então é uma logística complexa, porque a gente está falando aí de mais de seis mil de áreas de banheiro, né, O pessoal quer aproveitar, mas com conforto e segurança, né, Mestre Conga? E tem que tirar esse mito que havia antigamente, que Belo Horizonte era cidade dormitória. É, não é mais isso, né, Mestre? Tem que ser uma cidade turística, né? Isso mesmo, a gente espera que esse ano seja melhor, a gente queria agradecer a presença de vocês, obrigado por participar conosco do Opinião Minas de hoje, viu? Eu falei, mamãe? Imagina, foi ótimo! Compartilhar essas experiências do senhor conosco, viu? E o Opinião Minas fica por aqui. A gente volta amanhã, às 8h15, e o assunto vai ser a saúde da mulher, vamos falar do câncer de mama, colo do útero e o de ovário também. Envie suas perguntas por Facebook, ou então por e-mail que aparece aí na sua tela. Eu te espero amanhã, até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto